Tomei uma multa, cara. E o pior, agora vou ter que pagar a multa e também vou levar os contos. Eita, mas tomou multa por quê, negado? Então, o pior foi o motivo. Eu fiquei sem combustível na Rádio Oeste. Aí tomei essa multa de natureza média aqui. Então calma, tem uma solução. Se você não tomou nenhuma multa nos últimos 12 meses e toma uma multa de natureza leve ou então média e deixar o carro sem combustível, que é a natureza média, você consegue converter a multa em advertência. E aí não vai ter nem ponto e nem tem que pagar a multa. É só entrar onde ele entra no seu estado e aí coloca lá pra converter essa multa em advertência. E aí tá tudo resolvido. Caramba, mas como é que vocês sabem de tudo isso? Ah, mas isso é realmente simples, né? Eu sigo a dançar em todas as redes sociais.